Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a Sans Undertale Love Dark Pop do Gil. Enfim, estou curioso sobre essa música. Eu conheço Undertale, não joguei né, mas eu já vi gameplays e só vi uma gameplay na verdade. E nessa gameplay o youtuber que eu vi jogando só ia tipo no caminho bom, sabe? Só, não exatamente, mas que fugindo justamente dos inimigos, um negócio assim. Mas não chegou assim a fazer a rota genocida. Sei que tem uma rota genocida, uma neutra e uma pacífica. Eu acho que era pacífica, sei que tem uma genocida e a outra neutra. E a terceira acho que é pacífica mesmo, ele foi nessa justamente de não matar ninguém e tudo. Super tranquila, de boa. Então, eu sei que justamente o jogo tem várias rotas, vários finais se eu não me engano. Porém nunca também me animei para ver as outras. Eu sempre fiquei curioso, mas não foi aquele tipo de curiosidade. Nossa, vou ver. Então, eu só conheço uma rota e faz até um tempinho que eu vi. Foi um jogo que eu achei legal, mas... Sei lá, também nada demais. Para mim, claro. Eu sei que tem muita gente que achou esse jogo tão marcante assim. Mas, ok né. Então, eu achei ótimo assim, uma música com tema de Undertale. Porque justamente é um jogo marcante para muita gente. Um jogo que eu achei legal, como eu falei antes, nada demais assim para mim. Tipo, nossa, que jogo. Uau. Mas foi um jogo, ok. Gostei do jogo. Achei um jogo legal, mas também nada... Uau. Sabe, não é o meu tipo de jogo. Eu jogaria se eu tivesse como. Muitas vezes, provavelmente. Mas, além disso, não é o meu tipo de jogo. Mas, justamente, o tema da música sendo Undertale vai ser muito bom. Porque eu gostaria de relembrar um pouco o jogo. E quem sabe, depois que eu relembrasse Undertale, eu pudesse... Como eu posso dizer? Eu ficasse mais curioso, eu diria, para ver as outras fotos que tem. Enfim, só um detalhe. Eu disse que eu traria aqui para o canal, novamente, o último som do Gil. Que foi o de... Life is Strange, ontem. Porém, quando eu gravei aquele primeiro vídeo, eu não achei que Life is Strange ia ser até maior. Assim, grandinho, sabe? Claro, não jogo curto. Mas foi um pouquinho maior do que eu imaginava. Então, ainda estou vendo as Game Space. Já estou ali perto do final, eu acho. Porém, ainda falta mais um pouquinho, né? Então, assim que eu terminar de ver, eu trago aqui para o canal, sem falta. Eu disse que eu iria trazer, novamente, aquela música do Gil. E vou te dizer, porque eu quero muito escutar, novamente, aquela música sobre Life is Strange. Depois de já conhecer a história, entender, conseguir entender o que o Gil trouxe para a música. Entende? Porque aquela música, eu senti que foi algo, assim, que eu poderia falar até bastante sobre. Mas, justamente por eu não ter conhecimento sobre do que se tratava Life is Strange. Eu acabei não trazendo. Não, trazendo não. Eu acabei não entendendo, assim, justamente o que ele quis passar com aquela música. Enfim. Mas, aquela música não é o assunto desse vídeo. Ok, o título da música, Love. Se eu não me engano, justamente em Undertale, Love era, tipo, level. Não era level, mas a gente, eu lembro que no início a gente achava que era level. E mais para o final, se eu não me engano, a gente descobre que era love. Então, acho que seria um título que combina. Não sei qual rota ele usaria. Então, isso me deixa mais curioso ainda. Eu diria, assim, que eu estou... Essa música, inicialmente, sim, está me deixando meio... Tipo, os pensamentos que eu estou sobre essa música, a expectativa sobre essa música. Isso. Era isso que eu queria dizer. A expectativa que eu estou sobre essa música está, assim, um pouco confusa, assim, na minha cabeça. Mas, naquele confuso... Exemplo. Ultimamente, eu ando dando bastante exemplos nos vídeos, né? Penso, assim, num aquário. Um aquário, um tamanho assim, né? Um tamanho ok de aquário. Daí, bota um peixe e o peixe, ele sabe o que tem dentro ali do aquário. Conhece ali o aquário, mas ficou meio confuso e está meio perdido. Ele sabe o que é aquilo, mas está meio perdido. Então, me sinto da mesma forma. É um tema que eu conheço, mas, ainda assim, me sinto um tanto quanto perdido, assim, quando eu paro para pensar em Undertale. Acho que agora consegui me expressar muito melhor do que antes. Enfim, foi mal por toda aquela enrolação e, possivelmente, eu ter falado coisas sem pé e nem cabeça nem nada. Desculpa. Enfim, eu notei ali que ele botou Dark Pop. Não é a primeira vez até que eu vejo um Dark Pop no título. Não sei se foi numa música dele mesmo ou se foi numa música do Hulk. Não, acho que foi numa música do Hulk. Mas não é a primeira vez que ele coloca algo assim, um estilo de música logo no título. Então, aquilo aí já me deu uma... Já chamou um pouco mais a minha atenção. Então, o que me desperta ainda mais para... Me deixe mais curioso justamente para ver essa música. Hum, já tomei um breve spoiler aqui de coisas que eu não queria ter tomado. Tentei a participação do Hulk nessa música. Eu já comentei dele. Era uma coisa que eu não queria ter tomado, aquele spoiler, porque eu já comentei em outros vídeos. Eu gosto de descobrir participações na música mesmo, sem ler na descrição. Mas aqui eu só vi que ele botou um textinho ali, fui um pouquinho para baixo e já apareceu ali. Participação especial, Hulk. Enfim, é que eu gosto de justamente ter aquela primeira impressão, aquele primeiro impacto de algum participante da música no momento da música mesmo. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Enfim, então estou bem curioso. Mas antes da continuidade, o vídeo peço para que, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem seis vídeos novos aqui todos os dias. Desde de manhã até de noite. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim vão ver, porque eu já enrolei bastante nesse vídeo. Agora que eu já vi quanto tempo de vídeo já deu. Finalmente eu ando enrolando bastante isso, eu ando falando muito, né? E estou enrolando novamente. Mas enfim, vamos ver logo em 3, 2, 1 e já. Hum, ok, vai falar sobre essa rota de genocida, então? Enquanto tirou a vida, parece que dessa vez terei que quebrar minha promessa. Será que um dia volta? Não teremos a resposta. Mas pra você ter uma pergunta, você já teve um dia ruim. Olha que dia bonito que está lá fora. Vejo em seus olhos o que esconde. Não haja como se não houvesse mais nada. Pra me vencer, você vai ter que ir longe. Eu vejo as linhas temporais para te insistir. Respeta, não vai adiantar nada. Oh, nossa, o beat dessa música. Oh, gente, incrível. Deveriam queimar crianças que nem você morrer. Oh, gente, eu gostei muito do beat dessa música. Isso aconteceu de uma forma extremamente positiva. Pagará por sua love. Pagará por sua love. Quem é criado na neve? Tende a ser um pouco frio, né? Só que pra ela eu prometi. Proteja a criança que cai, mas agora faz o que eu quiser. Não vai ter pra onde fugir. Você não vai sair daqui. Isso não se trata de mim. E sobre as pessoas que você matou. Achar que poderiam mudar se apenas tentasse Você matou todos, inclusive meu irmão Tenho missão de perdão, cê perdeu seu coração Agora já é tarde Vejo em seus olhos o que esconde Não haja como se não houvesse mais nada Me vencer, cê vai ter que ir longe Eu vejo as linhas temporais para te insistir Reseta, não vai adiantar nada Aqui sua alma será julgada Não importa o que passar, que irá morrer Deveriam queimar Pianças que nem você Pagar a porcelain Morrer a porcelain Pagar a porcelain Morrer a porcelain Pagar a porcelain Morrer a porcelain Que nem você Pagará por seu lado Morrerá por seu lado Pagará por seu lado Morrerá por seu lado Morrerá por seu lado Ok, acabou o fim Nossa, literalmente até o vídeo acabou Tipo, no exato momento Enfim, gostei bastante dessa música Eu diria que foi surpreendente O beat é a vibe da música em si Não esperava uma música assim Mas ainda assim, foi ótimo, eu diria Enfim Foi uma música inspirada justamente No caminho que eu não conhecia de Undertale Que era o caminho genocida e fala sobre isso Só desguei o fone agora, né? Por isso que eu olhei ali pro lado Enfim, foi justamente inspirada no caminho genocida De Undertale O caminho que eu não conhecia Que azar, né? Mas, assim, algumas coisas eu já sabia Sobre ela matar todo mundo Até o Papyrus Então, eu diria que foi uma surpresa Esse caminho realmente genocida Que ele fala ali na música E que a personagem acaba trilhando Se não me engano, o nome dela era Chara? Chara? Não sei Vou falar Chara mesmo, hein? Azar Enfim Gostei bastante dessa música Gostei bastante como ele usa a love Bastante assim ao longo da música Eu sei que é uma coisa assim Mais marcante de Undertale, eu diria Mas A forma como ele usa na música É de uma forma assim Que marca bastante Ainda mais pelo fato do refrão repetir bastante Então O beat da música Já é extremamente marcante Ainda mais no refrão E ele repete assim as frases Justamente Usando o título da música Love Então é uma coisa que As frases por si só são marcantes O love é marcante E o beat da música Principalmente no refrão É extremamente marcante Eu não queria usar só o marcante Para essa música Mas não tem outra Palavra que se encaixe melhor A palavra assim Se fosse para definir essa música Uma palavra seria marcante Totalmente marcante na verdade Aquele tipo de música Que realmente fica na cabeça Que o beat fica na cabeça Que a voz dele fica na cabeça Então foram ótimas Deixa eu só ver aqui Na descrição Se não tem a letra da música Hum Ok Não tem aqui Nem na descrição Nos comentários Não Uma pena Enfim Mas gostei muitíssimo dessa música Infelizmente foi justamente Pelo lado que eu não conhecia Mas Quando a gente parou Pensando na música Ele não fala assim Diretamente a história em si Ele fala justamente Sobre a morte de todo mundo Sobre a morte do Papyrus Mas é uma música Que foca muito mais Nessa luta dele Contra a protagonista Do que na história em si Então gostei bastante Justamente desse fato De ele focar mais Na luta contra ela Do que na história em si Por que? Alguém que não conhece Nada de Andor Teo Ou que seja igual Ou que não conheça Esse caminho Genocida Essa rota genocida Consegue justamente Entender o contexto Do que aconteceu Justamente porque Ele dá as informações Necessárias para isso Que é o fato De ela ter matado Todo mundo Seguir um caminho Genocida E depois ela falando Sobre as lutas dele Dos dois Então quando eu paro Para pensar assim Quando tento enxergar Na verdade Com os olhos De alguém que Não conhece nada De Undertale Eu acho que Uma pessoa Que não conhece nada Entenderia Completamente Claro Completamente não Completamente E aí eu forcei Mas entenderia assim Mais ou menos O contexto Do que está acontecendo Que eles estão lutando Que ele seria O boss final Então E entender que Ele justamente Está lutando contra ela Porque ela matou Todo mundo Então Para uma música Que não foca Diretamente na história Em si Ele consegue Apresentar muito bem O contexto Da luta Porque é uma música Que foca na luta Que até as imagens Se mostram mais coisas Da luta realmente Claro Eu sei que no jogo Não foi daquele jeito Mas assim Querendo dar uma Representação Da luta Que eles tem Ou seja Mesmo que não seja Uma música Que foque Exclusivamente Na luta Dos dois personagens Em si Não Que foque Na história Dos personagens Em si Confundi agora Né Ainda assim É uma música Que consegue Nos fazer entender Mesmo alguém Como eu Que não conhece Essa rota genocida Ou Alguma pessoa Que não conhece Absolutamente nada E isso É uma ótima coisa Sabe É impressionante Eu diria Justamente Não pelo fato De ele conseguir Explicar bem Mas sim Pelo fato De que A proposta Da música Não é Explicar a história Na música Ele fala Sobre a luta Dos dois em si Fala sobre Ele Fala sobre ela Não é uma música Que foca Na história Na história Na história Mesmo E justamente Por não ser Uma música Que foque Na história Cita pontos Mas ainda assim Não foca Praticamente em nada Na história Para analisar Os pontos De história Que ele apresenta Foi aquele pouquinho Assim Mas é o suficiente Para a gente entender O contexto De tudo que está acontecendo Então isso A música é impressionante Justamente por isso Por esse ponto Assim Com tão pouco De história Ele consegue Contextualizar Tudo que está acontecendo Tudo forcei de novo Mas consegue Dar o contexto Justamente Para quem não conhece Ou quem conhece pouco Quem conhece Meio caminho Ou só um caminho Consiga entender O que está acontecendo Fora Como eu já falei antes O beat E o refrão Não vou falar assim O beat e o refrão A música assim No geral Na parte do refrão Em específico Perfeita Nossa A música realmente Ficou muito boa Eu gostei tanto Das músicas do Gil Já não vejo a hora De lançar A próxima música dele Mas enfim Ah E essa música vai Para a minha playlist De músicas favoritas Agora sim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau